Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rosas do Deserto Robiterapia. Olha só quanto tempo! Hoje eu venho mostrar algumas flores que abriram aqui do meu jardim. Minhas rosas do deserto estão voltando a florir e que alegria mostrar aqui para vocês. Então eu convido você que é novo por aqui a se inscrever no canal, ativar o sininho aí se você puder, convidar os amigos a se inscrever, comentar. E você que já faz parte, eu agradeço. Muito obrigada pelo carinho. Olha só gente, essa é a Miss Rondônia. Que coisa mais linda, olha só. Em algumas que estão começando a florir, essa é a astra da Lila, gente. Ela até caiu a florzinha. Olha só que linda, bem delicadinha. ela é muito perfeita. E olha só como estão. Como estão aqui as princesas. Essa aqui também abriu recentemente. Essa é a... Perdi a plaquinha, gente. Olha só que coisa linda. Então elas estão assim, voltando devagar. Aí a floração. Essas aqui são as minhas orquídeas. Algumas floridas. Olha só como estão maravilhosas. perfeitas, né, gente. Olha só. Já vale o seu like, seu comentário. E olha onde tem uma lá em cima. Olha isso. Perfeita. Estão assim, gente, embelezando aqui o meu jardim. Essa aqui é uma EVM 26. bem linda também. Aqui eu tenho mais algumas. Estrelada, voltando a florir. Essas por enquanto ainda não. A minha Ferrari. Olha que perfeição. Devagarinho estão voltando, né, gente. Estou combatendo os ácaros, que são terríveis. Olha só. Aí as larvas, aquelas larvas que atacam os botões também. Entortando, dificultando aí para abrir. E olha como estão aqui as minhas princesas. Que coisa mais linda, né, gente. Que alegria. Agora sim voltar a gravar vídeo para vocês. Olha a minha pompom como está. Deixa até o vídeo mais leve, mais bonito. Olha que cacho lindo, gente. Literalmente uma pompom. Olha só. Maravilhosa. Maravilhosa. Algumas flores secas. E estão assim. Olha que lindas. Nem todas estão floreadas, gente, mas algumas já estão embelezando aqui o meu jardim. E olha só. Essas aqui também estão florindo. Olha isso. Maravilhosas. Maravilhosas. Eu ia mostrar essa aqui para vocês, gente. Olha isso. Que coisa mais linda. Podei algumas ontem. Não estou acompanhando a lua, mas como está fazendo bastante sol, então eu resolvi podar algumas, gente. Olha só. Aqui tem alguns botões. Esse está seco. Aqui tem flores. Sem flores. Sem flores. Sem flores ainda. Aqui tem algumas. Olha isso, gente. Essa é a branca de neve. Olha que cachinho mais lindo. Aqui tem bastante botões também. A minha gigante. Maravilhosa. Também voltando a florir. Olha só. Com seu cáldex enorme. fogo. Poda. Aqui o meu cantinho verde, que segue maravilhoso. Olha como estão verdes, gente. Que coisa mais linda. Perfeito, né? Perfeito, né? Aqui mais algumas plantinhas. HL 17. Aqui a minha Júlio César também está abrindo. Toda plena. com essas cores vibrantes, maravilhosa. E olha aqui também, gente. Essa eu não tenho ideia. Mas olha que perfeição. Vários botões. Aqui tem uma singela, que é do cavalo. Olha isso, gente. Muito, muito linda. A saga de ver a minha bridal florida ainda segue. Aqui eu tenho mais uma Ferrari. Olha só. Com alguns botões também. Deixem aqui nos comentários o que vocês têm utilizado para combater a larva da mosca, gente. Terrível. Mais algumas podas. Outra Ferrari, que também segue a saga para ver a floração. Algumas orquídeas. Olha como estão as minhas orquídeas aqui do fundo. Perfeitas, né? Então, um breve passeio. Espero que vocês tenham gostado. Eu já convido você, que é novo por aqui, a se inscrever. Agora que está voltando a floração, vão ter mais vídeos. Estava aguardando aí o auge da floração para poder voltar a gravar os vídeos aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, é isso. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.